Profeta Tony Calado aqui. Você já viu um filme de terror? Não é bom ver filmes de terror, mas você já se encontrou num filme de terror? Imagina você dentro de um cenário apocalíptico, onde tem guerras, fome, perseguição, perigo de morte. Imagina você uma explosão atômica. Nós já tivemos experiência disso no Japão. Foi algo terrível e horrível, muitos anos atrás. E se isso voltasse a acontecer? A Bíblia nos diz, eu vou falar sobre esse tema, se você gostou desse tema, subscreve o canal, ativa o sino para receber todas as notificações. Dá também o seu like e partilha com alguém. Deixa Deus te usar como canal de bênção. Eu tenho uma visão profética, uma mensagem profética, uma revelação profética, um alerta de Deus. Deus me falou para falar com o povo de Deus, com você, para que nós possamos orar para que esse grande milagre aconteça. Então, a Bíblia fala que Deus fala por meio de sonhos, por meio de visão noturna. O livro de Jó fala sobre isso. Ele fala uma vez, fala duas vezes. Mas ninguém presta atenção a isso. Quando o homem deita em sono profundo, ele vem e revela a sua instrução. Para livrar o homem do seu orgulho, da soberba, da cova, para livrar a sua alma da morte. Isso é muito interessante. Se você for ver a Bíblia Sagrada, nos mostra vários testemunhos sobre o poder dos sonhos e visões. Por exemplo, você vê a vida de Jesus Cristo. Antes de José casar com Maria, José não iria casar com Maria, mas o anjo aparece no sonho de José. E instrui a ele a casar com Maria, porque o que estava nela era fruto do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, depois de Jesus ser como uma criança recém-nascida, Herodes procurava matar Jesus. Então, o anjo aparece novamente e diz para eles, irem para o Egito. E eles fogem, vão para o Egito. E assim, Jesus é livre da morte, como um bebê indefeso. Depois, quando chegou a altura de voltar para Israel, o anjo aparece novamente no sonho de José e fala para ele voltar, porque aqueles que procuravam a morte de Jesus já tinham morrido. É muito forte. Se vermos também o José do Egito, por exemplo, Deus fala com ele, dá um sonho para ele num cenário totalmente contrário, que ele haveria de reinar, que ele haveria de governar sobre aquele mundo inteiro naquela época. E tudo aconteceu ao contrário. Mas aquela visão foi tão forte que levou ele até o palácio, tornando-se assim o segundo homem no mundo daquele tempo. Muito forte. Nós vemos também vários profetas escrevendo os livros da Bíblia, através de revelações e visões. Vê João na ilha de Patmos e ele tem um arrebatamento de sentido, um arrebatamento de espírito. E nós temos aí o livro de Apocalipse. Nós temos as visões de Daniel, que mostram o futuro. Então, é muito importante. Deus fala por meio de sonhos. Deus fala por meio de visões. E eu oro para que Deus possa te dar sonhos de Deus. Os sonhos têm três fontes. Deus, Satanás e você próprio. É necessário que você tenha sonhos de Deus, da parte de Deus. Existem sonhos que são confusões da sua mente, reflexo da sua própria mente. Existem sonhos que são ataques satânicos. E existem sonhos que vêm de Deus. Eu tive uma revelação da parte de Deus, um sonho. Eu me encontrava dentro de um cenário de guerra. E eu estava com medo. E eu fugia de um lado para o outro. Eu corria. Eu corria. Eu fugia. E havia uma bomba. Uma bomba atômica que eu vi naquele cenário. E ela estava programada para explodir. Mas houve muito esforço, muita luta para que aquilo não acontecesse. E conseguiram parar o cronômetro, o relógio daquilo que estava a tocar e andar. Tic, 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 tic. E eu vi os números. Nove, oito. Aquilo estava a andar os números. E muito perigoso. Mas conseguiu-se parar aqueles números. As pessoas ficaram com calma, ficaram descansadas, ficaram despreocupadas, felizes, porque o cronômetro tinha parado. Mas, na verdade, ele continuou a tocar. Continuou a andar. De repente, quando menos esperavam, aquilo começou a andar novamente. E chegou até o zero. Eu me lembro que eu estava naquele cenário. Por isso, eu sentia tudo. Como se eu estivesse presente naquilo tudo. E eu sentia muito medo. E eu lembro que eu pensei assim. Eu tenho que estar a mil e quinhentos quilômetros de distância para não ser afetado por essa explosão atômica. Eu disse assim. Não tem mais saída. E aquilo explode. Mas, só que aquilo explodiu. E alguma coisa aconteceu que a explosão não saiu. A bomba explodiu, mas não saiu o seu efeito. Depois eu fui até o quarto ou lugar onde estava aquela bomba. E eu vi que ela tinha explodido. Mas um anjo tinha contido aquela explosão. É como se tivesse absorvido aquela explosão atômica. Então, quando eu acordei com aquela emoção daquilo. Parecia que eu estava lá dentro. Eu acordei sentindo isso na visão. Aí eu senti que nós devemos orar. Pela intervenção divina. Não é vontade de Deus. Nem faz parte da linha profética apocalíptica. Da revelação de Deus. Essas explosões atômicas. Se Deus não intervir. Se Deus não intervisse. Esse mundo já estaria destruído. Existem bombas para destruir esse mundo várias vezes. Só a Rússia. Ela tem bomba para destruir mais de oito vezes o planeta Terra. Essas bombas atômicas. Fora dos Estados Unidos e outros países. Também tem bombas atômicas. Esses homens. Esse mundo tão mau. Se Deus não segurar. Satanás acabava com a raça humana por completo. É porque Deus está segurando. Mas graças à oração do povo de Deus. Eu quero pedir para você um clamor. Faça um clamor. Abra um jejum. Você que vê esse vídeo. Para que Deus possa intervir no mundo. E que Deus possa enviar os seus anjos. Porque eu vi anjo, literalmente o anjo, absorver aquela explosão atômica. Só um anjo, ele tem poder para fazer isso. Da parte de Deus. Então vamos orar a Deus e pedir a intervenção angelical em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor possa fazer essa intervenção angelical da sua parte. Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora e nós nos humilhamos. Como diz a tua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e se arrepender, eu ouvirei do seu, sararei a sua terra. Essa promessa da parte de Deus é incrível. Pai, nós oramos agora e pedimos a tua intervenção. Nos humilhamos, pedimos perdão pelos pecados da soberba, da feitiçaria, da presunção do ser humano, Senhor. Dos países. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia da terra. Ter misericórdia da raça humana. E que o Senhor possa enviar os teus anjos em todos os lugares que têm guerra. E que têm perigos iminentes de explosões atômicas, Pai. Envie os teus anjos. Deus, intervenha, Pai, de forma sobrenatural. Nós pedimos agora a tua intervenção divina no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa intervir de forma gloriosa, de forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora, meu Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Porque é coisa séria. Para que nós possamos levantar um clamor a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.